Meito significa espada nomeada, são lâminas que se destacam entre as demais, podendo ser em durabilidade, agilidade, renome, força e nitidez. E considerando o grau mais forte dentre as Meito, existe 12 espadas supremas. Elas geralmente não tem aparências semelhantes a katanas normais, isso que deixa um diferencial nessa classe. São conhecidas por terem as lâminas de maior qualidade, denominadas lendárias. Quer saber onde estão as 12 supremas e quais se encaixam no perfil de lâmina lendária? Tô se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo tão prometido, as 12 lâminas supremas. Vou falar das que já apareceram, qual é a mais poderosa dentre elas e claro, aonde estão as outras? Quem são os donos das 12 espadas lendárias? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que é manganático dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre as 12 lâminas lendárias. Meitos são armas famosas de lâminas com alta qualidade e habilidade superior. Elas são apreciadas por muitos por seu imenso poder de corte e durabilidade excepcional que as torna muito superiores às armas comuns. São considerados itens de valor inestimável, valendo milhões, até mesmo algumas centenas de milhões. E algumas dessas lâminas acabam por ser até relíquias de famílias ou tesouros nacionais de um país. Tenguyama Hitetsu, um ferreiro lendário do país do ano, nos diz que uma Meito é uma lâmina de qualidade excepcional e renome mundial. E dentre as Meito existem os mais diversos formatos, espadas, lanças, sabres, entre outras. Mas neste mundo existem algumas poucas que foram feitas por ferreiros de renome mundial. Estas são as 12 espadas de grau supremo. No momento existem 4 das 12 que foram confirmadas e nomeadas. Apenas uma é conhecida como a mais forte delas. As outras espadas devem surgir em breve. Mas eu separei algumas espadas que podem acabar se encaixando entre as 8 que faltam. Vale lembrar que as 12 lâminas lendárias com toda certeza estarão nas mãos de pessoas de alto renome ou, se quiser, alta infâmia. Nas espadas já confirmadas temos Yoru, a espada mais forte confirmada da série. Atualmente, de posse de Draculio Mihawk, o então espadachim mais forte do mundo. A palavra Yoru significa noite, o que combina perfeitamente com a cor da sua lâmina negra. Mihawk afirmou que Yoru é a lâmina mais fina no quesito de balanceamento que existe. Uma lâmina capaz de cortar tsunamis inteiros de gelo ou galeões enormes, como se fossem um simples papel. Mihawk sacando a sua espada pela primeira vez, deixou todos os membros dos Piratas Krieg em total estado de pânico. Zoro percebe o verdadeiro poder da espada mais forte do mundo, depois que duas de suas espadas acabam se quebrando em sua luta contra Mihawk. No momento, o criador desta lâmina ainda é um completo mistério para nós. E vale lembrar que vimos outra espada que se parece bastante com Yoru nas mãos de um umandril. Aqueles macacos que vivem na ilha do espadachim, mas aquilo é um filler. Não existe no mangá, Yoru é única. Agora, Murakumogiri foi onde começamos a ser surpreendidos, pois não é uma espada comum, e sim uma naginata. Que pertenceu a Edward Newgate, o Barba Branca, um dos quatro imperadores. E aquele que foi conhecido como o homem mais forte do mundo. Murakumogiri significa cortadora de nuvens. Ele utilizou essas armas em suas lutas lendárias contra Roger e um duelo breve contra Shanks. Ele também usa como sua arma principal na guerra de Marenforge. Esta lâmina suprema, juntamente com suas habilidades de fruta do diabo, realmente nos mostrou o poder do homem mais forte do mundo. Barba Branca bloqueou facilmente um golpe de força total vindo do vice-almirante John Giant utilizando esta lâmina. Ele também foi capaz de suportar as altas temperaturas do magma de Akainu ou cortar o gelo duro de Aokiji com extrema facilidade. Na questão ofensiva, esta é a lâmina mais forte que já vimos. Já a Shodai Kitetsu é a primeira lâmina Kitetsu já feita e a mais forte delas. As origens exatas e o paradeiro são desconhecidos. No entanto, é uma crença popular entre os fãs que esta katana pertence a um dos cinco Gorosei. Kitetsu é uma lâmina amaldiçoada. O nome desta espada se traduz em algo como divisor de demônios da primeira divisão ou o primeiro onitoru. Luffy e Zoro foram capazes de sentir algo dentro das espadas Kitetsu sugerindo que tem alguma forma de alma ou vontade imbuída nestas lâminas. Além disso, cada uma das Kitetsu sucessivas após a primeira era mais fraco do que a anterior. Tornando a Shodai Kitetsu a mais forte katana dentro desta classe. Temos então Ace, a espada que foi empunhada pelo próprio rei dos piratas Gold Roger e também que pode ter servido para inspirar o nome do seu filho Portigas de Ace. Como uma das doze meitor de grau supremo, a qualidade da lâmina Ace está entre as melhores, sendo uma das armas mais poderosas já criadas. Rivaliza apenas com algumas poucas armas selecionadas como a própria Murakomogiri do Barba Branca. E acabou sendo utilizada pelo rei pirata Roger na maioria, se não em todas as suas grandes façanhas e batalhas. Do incidente de God Valley até mesmo aos seus confrontos contra o Barba Branca. Roger frequentemente imbuía esta espada com um haki de armamento combinado com as tonalidades do seu haki do rei. E mostrando talvez um dos golpes nomeados com a espada mais forte da série chamado Inimigo dos Deuses. Essas são as únicas espadas nomeadas até agora. Mas outras lâminas que podem fazer parte das doze supremas são a exemplo Durandal. O florente usado por Cavendish. Essa arma é inspirada por uma Durandal aqui no nosso mundo real, sempre presente na literatura. É uma lâmina dita por ser abençoada por Santos. E aqui em One Piece foi forte o suficiente para conseguir segurar a forte cabeçada de Don Xinjal. Não me surpreenderia que esta espada ao invés de entrar entre as vinte e umas pudesse sim aparecer como sendo uma das doze lendárias. Outra espada bem comentada é Pretzel. Uma grande espada de dois gumes empunhada por Cracker. Essa espada por si só é bem poderosa, mas por estar em posse de alguém não tão relevante para a trama. Eu a colocaria como sendo uma das vinte e umas. Porém não dá para ignorar que esta espada é notória. Assim como Shiraú, a Nodate empunhada por Charlotte Amande. A espada dela também é uma Meitou, o que significa que é uma espada de altíssima qualidade. A Amande é uma excepcional proficiente no uso desta Nodate. E Shiraú, a sua espada, tem grande habilidade de corte. Ela conseguiu facilmente massacrar um exército inteiro de cavaleiros utilizando armaduras pesadas. Cortar o enorme home, a árvore King Bal, como se fosse papel. E até mesmo cortar a parede de doces que é quase indestrutiva de seu irmão Perospero. Outras duas espadas que podem se encaixar estão em Wano. Uma é de Hitetsu e a outra pode ser a de King. São boas lâminas que podem ou não entrar se assim o seu criador desejar. Agora, as armas com altíssima probabilidade de estar entre as doze lendárias. Podemos começar com Grifon, a espada possuída pelo Imperador Shanks, o ruivo. Grifon é talvez a espada mais emblemática da série ao lado de Yoru. Um sabre durável e poderoso sendo capaz de se chocar igualmente com a nagnata do próprio Barba Branca. E quando imbuído com haki de armamento, foi forte o suficiente para conseguir bloquear o punho de magma de Sakazuki. Que tem a fruta considerada a mais ofensiva de todas as akumas no Mi. Grifon está com Shanks desde muito jovem e suportou todos os duelos que ele já teve. Até mesmo contra a espada mais forte, Yoru. O estilo de Shanks é todo envolto nesta lâmina e faz total sentido ela ser uma das doze supremas. E o mesmo vale para Napoleão, um dos homens de Big Mom feito a partir do seu chapéu e que também pode se transformar em uma espada. Como os outros imperadores, esta espada é provavelmente sim degrau supremo pela infâmia que Big Mom carrega. E por todas as batalhas ao qual ela já passou com esta espada. Dificilmente uma espada abaixo das doze lendárias suportaria a força da própria Big Mom. Afinal se lembre que a lógica não se aplica a essa mulher. Mas claro que nem só de infâmia vivemos. Por que não trazer a verdadeira justiça do mundo de One Piece? A justiça cega deixou Fugitora e sua espada Graviton sendo o condutor dela. Essa espada é uma Shikomizui. É uma espada normalmente escondida dentro de uma bengala. E ele a utiliza em conjunto com suas habilidades de akumonomi que são simplesmente fantásticas. Canalizando todo o poder da gravidade através da sua lâmina. Normalmente Fugitora empunha sua arma com um estilo de empunhadura reverso que é bem notável. A lâmina sempre apontando na direção oposta ao seu polegar. E apesar da sua cegueira o almirante mostrou ser bastante potente e habilidoso em todo o seu trabalho com esta lâmina. Capaz de desviar ou bloquear ataques mesmo os extremamente fortes. Uma das doze suprema nas mãos da marinha seria algo realmente interessante de se ver. Numa boa aposta também a espada sem nome de Silvers Rayling. Ray é um espadachim extremamente habilidoso e poderoso. Embora ele afirme ter degradado as suas habilidades desde os seus dias mais jovens e saudáveis. Ele ainda foi capaz de lutar de forma equivalente contra o almirante Kizaru. Que também é um espadachim altamente habilidoso empunhando o seu Amano Murakumo. E como sendo o braço direito do rei dos piratas. Ray mostrou ser imensamente poderoso. Se não forte o suficiente para rivalizar com o próprio Roger. Então seria lógico que a sua espada seja do mesmo calibre que ele era. Uma das minhas apostas favoritas é Rayu. Anodate de propriedade de Shiryu da chuva. Não se sabe muito sobre as capacidades de Rayu. No entanto por ser uma ameito é certamente uma espada de grandíssimo renome. Rayu é uma espada extremamente poderosa de se manejar. Como mostrado nas mãos de Shiryu. Que atacou os carcereiros que o libertaram. Esta lâmina se banhou no sangue de muitos. E isto parece ser parte inerente do surgimento de uma lâmina negra. Shiryu é muito delicado na forma que trata sua espada Rayu. Mas é incrivelmente rápido com ela. Eliminando vários oponentes em movimentos extremamente ligeiros e eficientes. E por ser um dos últimos oponentes da série. Uma das doze supremas na sua mão faria bastante sentido. Um que quase certamente faz parte do seleto grupo das doze supremas. É Oto e Kogarashi. As espadas de Shiki o leão dourado. Que mais tarde as utilizou como pernas. São um par de espadas de dois gumes. E a sua forma é bastante estranha e diferenciada. Embora seja desconhecida se elas tem propriedades especiais. O próprio Shiki observa elas como sendo famosas. O nome imponente das lâminas reforça bem isso. Saindo um pouquinho das espadas. Por que não colocarmos machados? Quem sabe nas mãos de Scopper Gaban dos Piratas Roger. Ou mesmo de Silver Axe da tripulação dos Piratas Rocks. Que como outras lendas tem sua alcunha relacionada ao próprio machado. Me faz pensar que ele realmente tinha um machado especial. Talvez de nível supremo em sua posse. O Kanabo de Kaido também é uma grandíssima aposta. Esta arma é poderosa quando combinada com seu Jaime Hake. Que derruba inimigos com o único acerto. Luffy e Oden que o digam. E seria bem fora da caixa encaixar esta arma com uma das doze supremas. Mas estamos falando de um imperador. E a criatura mais forte do mundo. Alguns até pensam que essa lâmina se rachou no duelo contra Luffy. O que é apenas um efeito visual do Hake poderoso impuído na lâmina. E que se mostrou inteira após a derrota do Chapéu de Palha. Esta definitivamente é uma que eu gostaria de ver nesse seleto grupo das doze armas lendárias. Por falar em lendário. Por que não pegar o pirata mais forte de One Piece. Rox diz back. Que deveria empunhar uma lâmina de nível superior. Para confrontar Garp e Roger no seu auge. Primeiro rival de Roger. E capitão de monstros. Sua espada não nomeada. Quase com certeza se encaixa em uma das doze. E para fechar. A espada Compira. Uma espada pertencente a Gion. Uma vice-almirante da marinha. Que muitos não sabem. Mas Gion deveria ser uma almirante. Ela inclusive tem o animal e uma cor vinculada a ela. Todo almirante também tem. O faizão azul. O macaco dourado. O cão vermelho. O tigre roxo. O touro verde. Gion é o coelho rosa. Ela não se tornou almirante. Porque a marinha decidiu recrutar pessoas de fora. No seu draft militar mundial. Por ser uma mulher de nível almirante. Uma espada de mesmo nível faz total sentido. E é isso meus amigos. Algumas dessas espadas. Certamente estarão dentre as doze lendárias. Tem que estar com alguém de alto renome. Alguém muito importante para a trama. Faltou alguma espada? Qual espada você acha que faltou? Para a gente colocar no seleto grupo das doze lendárias. Deixa aqui embaixo. Monta o seu top doze de espadas. Meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.